Estamos de volta com um exemplo muito bacana. Moradores do interior de Guarapari têm feito uma campanha para arrecadação de latinhas ao longo de todo o ano. Os valores que eles conseguem com a venda desse material é revertido para o Recanto dos Idosos. Neste sábado, eles fizeram a entrega de cerca de 6 mil reais em alimentos e itens de higiene. Olha só quanta coisa esse grupo de moradores de Buenos Aires entregou no Recanto dos Idosos na manhã deste sábado. São cerca de 6 mil reais em alimentos, itens de higiene e material de limpeza. Resultado de uma campanha muito bacana que envolve toda a região de montanhas de Buenos Aires. O idealizador da ação é o seu Lino, que com a ajuda da comunidade conseguiu juntar 374 quilos de latinhas que foram vendidas e junto de outras doações em dinheiro, eles conseguiram fazer alegria dos idosos e das irmãs que tomam conta da entidade. Eu sempre digo ao senhor Lino e aos amigos que todas as doações são muito bem-vindas e toca muito no coração da gente, de quem recebe. Mas esse projeto das latinhas em particular emociona porque a gente sabe que eles vão pegar uma latinha, juntar outra latinha e a gente sabe que não é fácil, sob o sol, sob chuva, eles estão juntando durante o ano. Já trouxe a comunidade aqui fazer celebração aqui, já trouxe fazer visita, que a irmã autorizou fazer visita para eles tomarem conhecimento do que é a situação aqui. Aí, graças a Deus, as coisas começaram a aumentar mais e até agora está dando certo. Lino conta que a iniciativa começou há 11 anos, quando ele abriu um empreendimento em Buenos Aires e, para a inauguração, pediu a doação de alguns alimentos para serem doados para o recanto dos idosos. Depois disso, ele não parou mais. Quando a gente está de pé, com saúde, a gente vai continuar. Além do seu Lino, o José e o Nilson também fizeram parte dessa campanha do bem, mostrando que a união de uma comunidade pode fazer toda a diferença na sociedade. Fica aí o meu agradecimento a todos que se movimentam na comunidade, aqueles que doam com mercadoria, com dinheiro também, né? Isso aí tudo contribui para que isso aconteça todo ano, sabe? Trazendo alegria para os idosos aí. Muito bonito e muito prazeroso. Isso nos conforta como ser humano, a gente ter a certeza de que a gente cumpre um papel, acima de tudo, cristão. A gente começou essa ideia em prol do asilo voltado mais pelo lado espiritual e aconteceu de crescer, graças a Deus. E vocês viram aí que eles conseguiram entregar as doações com o que eles juntaram de latinha no ano passado e as arrecadações desse material já continuam. E se você também quiser fazer parte aí desse projeto, é só entrar em contato com o seu Lino para ajudar. Agora mesmo, quando eu vejo alguém em casa, eu já vou juntando as latinhas, já que eles me ofereceram lá para eu pegar. E aí você está tudo de novo? Tudo de novo. Já tem bastante lá em casa, na casa deles aí. Mas graças a Deus está dando tudo certo. Se quiserem deixar aqui as latinhas no recanto também, podem deixar aqui, porque às vezes não vão levar as latinhas lá em Buenos Aires, claro, mas podem deixar aqui no recanto também. A gente recolhe, entrega o seu Lino e ele coloca lá no depósito para reverterem dinheiro no final do ano. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL